No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, mais uma vitória do Grêmio no Brasileirão, Grêmio com praticamente todo o time reserva jogando hoje E vamos ver agora a entrevista de Renato Portaluppi, que já já vai começar, mas antes de começar mano, quero falar um pouquinho do jogo Grêmio praticamente reserva apenas o Vanderlei como titular, mas o Grêmio foi bem cara, pra um time reserva, revelando o jogador Que foi o caso do Wanderson, entrou muito bem hoje no jogo, foi espetacular, cara eu gostei muito, muito mesmo assim da postura dele Não sentiu nem um pouco o peso da camisa, jogou muito bem, fez suas aparições de forma muito conclusiva, muito bem Então é mais um lateral direito pra brigar aí né Começou já, já comparando com o Léo Gomes, já começou melhor do que quando o Léo Gomes começou no Grêmio Esperamos que seja ainda melhor né E não falando só dele, falando também de Tchurin, Tchurin fez gol hoje, mostrou raça, bravura como sempre E finalmente mais gols do Tchurin né, porque não, fazia um tempo já que ele não fazia gol Mas é um jogador que a gente sabe que é importante ter no grupo, é um jogador que não é muito bem tecnicamente Mas ele é muito bravo, muito aguerrido e se a bola cai nele, é caixa mano, é caixa, não tem Ele assusta seus adversários e consegue aí colocar a bola pra dentro do gol Mas mano, antes de começar também o vídeo, quero lembrar um detalhe aí pra vocês O vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Baixem direto no seu celular pelo link que tá aqui na descrição Vocês vão conseguir ver notícias sobre o mercado da bola, sobre qualquer time do Brasil e do mundo E vocês também, além disso, podem assistir os jogos da Ligue 1 ou da Bundesliga Que é a Liga Francesa e a Liga Alemã, isso mesmo cara Mano, de graça, de graça no teu celular Não é clickbait, não é brincadeira, não é mentira não Baixem aí o link na descrição e vocês acabam também ajudando o canal Beleza? OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Então vamos que vamos, já já vai começar a entrevista do técnico Renato Portaluppi Grêmio, mais três pontos aí no Brasileirão Sabemos aí que tá difícil, né, conseguir ser campeão São Paulo tá embalado, tá muito bem embalado, acredito que o título será deles Mas o Grêmio vai conquistar aí sua vaga pelo Brasileirão Mas a gente quer ainda a Copa do Brasil, né A gente quer conquistar a vaga da Libertadores pela Copa do Brasil, vai ser muito melhor Mas a gente é o Grêmio, né, a gente tá sempre querendo vitória Sempre querendo estar bem no Brasileirão Se desse pra vencer, ser campeão, ia ser ainda melhor Mas cara, foi muito bem, foi muito bem o Renato aí em ter colocado time reserva hoje Eu gostei do time num todo Apesar do Cortez, eu ainda achar, cara, não tenho como, eu não gosto, cara Não consigo gostar aí do futebol do Cortez como um jogador super confiável Eu, cara, eu não sinto confiança nele, o gol que a gente tomou Teve ali enrolação dele com o Juan Que também foi a primeira, acho que foi o primeiro jogo do Juan como titular E que também veio da base E ele acabou se enrolando ali com o Juan Mas foi um erro do Cortez aí, falha de comunicação, falha de posicionamento e tudo mais Tivemos também a volta do Alisson, jogou muita bola A gente sabe que o Alisson é importante Em breve vai estar voltando aí, acredito que como titular Ferreira como titular hoje não foi tão bem como é quando ele entra no segundo tempo Não sei o porquê, o motivo disso Mas é uma coisa que o Renato ainda vai trabalhar com o garoto Acredito que contra o São Paulo Tem uma grande possibilidade do Alisson estar titular aí no lugar do Ferreira Tem uma grande possibilidade Mas vamos aguardar pra ver se o Renato vai ter essa decisão ou não Beleza? Galera, sem mais enrolação Vamos ver a entrevista completa de Renato Portalupe Após o jogo Grêmio e Atlético-Goianiense Renato, boa noite Importância dessa vitória Qual o significado dela Você que mexeu na equipe E a gente sabe o porquê E também fale um pouquinho do Wanderson Lateral direito que estreou Com a camisa do Grêmio Nesta noite Parabéns pela vitória Luciano Rola Da Grêmio Rádio Ombro Olha, Luciano, é sempre uma vitória importante, né? Até porque a gente está brigando Pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro Era importante essa vitória pra gente Pra gente continuar naquele pelotão da frente A equipe, no meu entender Se comportou até Bem Pela quantidade de jogadores que nós colocamos em campo Porque alguns, inclusive, voltando de lesão Alguns que não jogavam há bastante tempo Eu acho que o mais importante de tudo foi A pegada Taticamente eles procuraram Fazer o que eu pedi Mas a gente sabe que o entrosamento É sempre muito difícil, né? Uma equipe que não joga junto há muito tempo E jogadores, como falei, voltando de lesão Sem esse ritmo de jogo Mas acho que foi importante pra gente Pontuar com mais três pontos E continuar na briga lá de cima E o Wanders é mais um garoto Que a gente tem dado oportunidades Estamos trazendo alguns garotos pra esse ambiental E no meio do profissional Justamente por isso Porque nós estamos até há pouco tempo Em três competições E a gente precisa de um número grande de jogadores Porque problemas vão aparecer Então nós já o conhecíamos Ele já vem treinando no meio dos profissionais É um garoto que tem sido destacado lá embaixo Então, simplesmente, conversei com ele Passei bastante tranquilidade Confiança pra ele Falei pra ele jogar tranquilo Foi o que ele fez E enquanto ele esteve em campo Ele esteve muito bem Renato, depois de dois meses A gente viu o Alisson de novo E jogando o tempo todo Como você pretende pensar essa situação aí Do Alisson Como você vê o Alisson preparado Visando até mesmo a próxima quarta-feira O jogo da Copa do Brasil É o Rafael Pfeiffer Da Rádio Guaí Olha, foi mais um jogador Que está voltando de lesão Ficou praticamente dois meses e meio Sem jogar Muito tempo E hoje Nem deveria ter jogado os 90 Pela volta dele Depois desse tempo todo Mas pelos problemas que nós tivemos Durante a partida Ele pediu pra continuar Até porque Como falei Nós tivemos alguns imprevistos Ele voltou bem Um jogador importante no grupo Um jogador importante Na equipe do Grêmio Infelizmente Ele teve essa lesão Meio séria Digamos assim No jogo ainda Com São Paulo Pelo Campeonato Brasileiro Lá no Morumbi Onde todo mundo Falou que não foi nada Ele ficou de muletas Ficou 75 dias Praticamente sem jogar Mas não foi nada Mas o importante É que ele está voltando E eu estou ganhando Mais uma opção E um jogador importante no grupo Renato Já teve pergunta Sobre o Arisson Pra quarta-feira Eu pergunto Sobre hoje Você Ao longo da partida Chegou a cogitar A possibilidade De retirar o Arisson Pelo fato dele Estar voltando Mais de dois meses Sem jogar E ele foi até o final Da partida Isto significa Que ele está muito bem Na questão Física E não sentiu O ritmo de jogo Enfim A sua avaliação Sobre o Arisson Eduardo Gabardo Na Rádio Gaúcha É como eu falei Gabardo É um jogador importante Pra gente A minha intenção Não era deixá-lo jogar Os 90 minutos Tanto é que Na hora Que o O Tassiano E o Everton Estavam entrando Quem ia sair Era o Arisson Mas naquele momento O Vanderson Infelizmente Sentiu o câmbio Ele não tinha Mais condições De retornar Então eu tirei O Vanderson Mas quem ia sair Era o Alisson Justamente por isso Pelo longo período Que estava parado Voltou muito bem É um jogador Como falei Que agrega bem No grupo Jogador inteligente Jogador importante Pra gente Eu acho que A maior satisfação É ele ter jogado Os 90 minutos Que não era a minha intenção Mas como falei Pela circunstância Da partida Não era pra jogar Os 90 minutos Mas eu acho que O mais importante De tudo isso aí Quem ganhou Foi o próprio jogador E eu Tenho mais uma opção Pro jogo de quarta-feira Porque ele jogou Os 90 minutos E não sentiu A lesão Até porque A lesão dele Foi séria Renato Queria que você falasse Um pouco mais Sobre o Juan Zagueiro Que recebeu Oportunidade hoje Como titular Se ele ganha pontos No momento onde O David Braz Acabou não estando Nem no banco hoje Paulo Miranda Foi titular Quero saber um pouco mais O que você achou Da atuação Do Juan Gabriel Corrêa Da Rádio Bandeirantes O Juan é um jogador Que é mais um jogador Da base do Grêmio É mais um jogador Que a gente trouxe Para os profissionais É um jogador Que não vem jogando mais Porque nós temos Grandes zagueiros Da mesma forma Que ele é Mas ele tem Toda a confiança Ele sabe disso Onde conversar com ele É um jogador importante Para a gente É um jogador Que tem muitas qualidades A gente está lapidando Também esse jogador Tirando alguns defeitos Dele Mas ele tem Bastante qualidade Também É um jogador Que com certeza Ouvi falando isso Para o presidente Tanto ele Quanto o Tonho No caso O Antônio São jogadores Que Que no futuro Praticamente vai ser A dupla de zaga Do Grêmio São jogadores jovens Com uma qualidade Muito grande E hoje ele demonstrou isso Apesar de estar Muito tempo Sem jogar Ele foi muito bem Boa noite Renato Renato Grêmio Desde o retorno Do futebol Ainda não teve Uma semana inteira Para treinar Como lidar Com uma situação Tendo que fazer O time ter Variações táticas E também Entrosar Um time bem alternativo Como o de hoje Mário Godoy Da Rádio Pachola Bela pergunta Mário Sabe o que acontece No nosso país No nosso país É que as pessoas Muitos infelizmente Estão tendo problemas Por causa da Covid Em casa E querem descarregar No futebol Pois vamos lá Vamos uma explicaçãozinha De leve O Grêmio praticamente Não gastou O Grêmio até Dez, quinze dias atrás Estava em três competições O Grêmio No momento que voltou A jogar No momento que Retornou ao futebol O Grêmio Eu acho que O único time Que não teve Sequer Uma semana Para treinar Uma semana cheia Disputando Três competições Aí vem as pessoas E querem Criticar Por que Que o Grêmio Não estava vencendo Por que Que o Grêmio Não estava mostrando Um bom futebol Por que Que o Grêmio Não estava avançando Nas competições Ninguém quer saber Dos problemas Do Grêmio Todo mundo Com semanas cheias Grandes clubes Disputando Disputando somente Uma competição E estão Do nosso lado O Grêmio Disputando Três competições E avançando Nas três E aí Toda hora mudando A equipe A cada três dias Jogando Viajando Mas ninguém Quer saber Dos problemas Que o Grêmio Ninguém quer saber Que o Renato Não teve Nem uma semana Cheia Para treinar As pessoas Gostam É de cobrar Por que isso Por que aquilo Por que isso Por que aquilo Sabe As pessoas Têm o problema Como todo mundo tem Principalmente Nessa Pandemia Devido a covid E as pessoas Às vezes Querem descarregar Os problemas No futebol Então Esse não é bom Esse não é bom Aquilo também não é bom Esse não presta Esse não pode ficar Sabe Quem sabe Algumas pessoas Param e pensam É realmente O Grêmio não teve Nem sequer Uma semana Para treinar E avançou Nas três competições Gozado isso Mas as pessoas Não gostam De lembrar disso As pessoas gostam De descarregar Os problemas Que tem em casa Que é uma coisa normal No futebol Então o Grêmio Saiu de uma competição Alguns dias atrás A Libertadores Nós estamos avançando Nas três Agora nós estamos Em duas Estamos numa semifinal Há 90 minutos De uma final De Copa do Brasil Onde muitas equipes Não estão mais Estão com uma semana Cheia E volto a repetir Estão com a pontuação Praticamente do nosso lado Mas as críticas Sempre aqui Por parte do Grêmio Então eu pergunto Para essas pessoas Que entendem de futebol E gostam de falar de futebol Por que não olham Esse lado Por que não olham Do lado treinador E do grupo do Grêmio Não teve uma semana Sequer cheia E até dez dias atrás Estavam em três competições Aí eu pergunto Será que o trabalho Não é bom O que é um trabalho bom Então O que é um trabalho bom Essa pergunta Que eu faço Para alguns Próxima Renato Há pouco você foi perguntado Sobre a situação Do Jeromel E gostaria de perguntar Do teu sistema defensivo Como um todo Como montar Esse sistema defensivo Para o jogo Da quarta-feira Visto que um empate Garante o Grêmio Na final Da Copa do Brasil Jairo Cuba Da Rádio Galera Olha Jairo Acho que hoje Vamos curtir Essa vitória Foi uma vitória Importante para a gente A gente está com 45 pontos E estamos com Um jogo a menos Vamos curtir Essa vitória Porque a gente Não tem nem tempo Para curtir Não tem tempo Para fazer nada A gente está vivendo Dentro de De hotéis De aeroportos Viajando Jogando Concentrando Mal O grupo Pode ver Sua família Então é uma coisa Que pelo menos Hoje a gente vai curtir E a partir de amanhã Sim A partir de amanhã Eu vejo Quem Quem está Em condições De viajar Conversar com O departamento médico E a partir daí Saber quem realmente Está em condições De poder jogar Na quarta-feira Até porque nós estamos Nós temos alguns jogadores Entregos ao departamento médico E sempre Após uma partida Eu gosto de esperar Sempre 24 horas Para que de repente O jogador Sai do campo Sem nenhum problema Mas acorda Com algum tipo De problema Então amanhã Tem a revisão médica E a partir daí Eu começo A definir a equipe Que joga contra o São Paulo Renato Boa noite Parabéns pela vitória Aproveitando o gancho Da pergunta Feita pelo Jairo Eu queria te perguntar Que postura Tu espera do São Paulo Nesse jogo de volta E que postura Que tu planeja Que o Grêmio Vá adotar Para conseguir Essa classificação Na final Marinho Saldanha A site Vem muito bem Tanto na Copa do Brasil Também Como no Campeonato Brasileiro Não é à toa Que está liderando E Temos 90 minutos Pela frente E tudo pode acontecer O Grêmio Pode passar O São Paulo Pode passar Somente uma equipe Vai para a final É lógico Que a gente trabalha Aqui para que Seja o Grêmio Agora são 90 minutos Pode ter certeza Que Dois grandes times Pode ter certeza Que muita coisa Vai acontecer Renato Boa noite Ainda falando Da semifinal Tem dois jogadores Envolvidos no jogo O Diego Souza E o Brenner Que estão aí Na artilharia Entre os jogadores Da Série A 22 gols Marcados No ano Que importância tem Para a equipe Ter um jogador Que chega em uma marca Expressiva como essa E como é que você Analisa os dois O Diego Souza E o Brenner Eduardo Moura Do GE O Brenner é um garoto Que o Diniz Vem trabalhando bastante Esse garoto Esse garoto Vem se destacando Ontem mesmo Assisti o jogo Do São Paulo Contra o Fluminense Fazendo os dois gols É um jogador Que tem um futuro Muito bom Pela frente É um jogador De muitas qualidades E o Diego Já é um jogador Mais experiente Que os dois Pelo que eu vi Tem 22 gols Na temporada Então é um garoto De 20 anos Um de 30 e poucos anos Que vem se destacando Acho que é importante O Brenner Para o São Paulo Da mesma forma Que o Diego É importante Para a gente Até porque No momento que eu pedi Para trazer no Diego Muita gente Criticou É aquilo que eu falo Gosto de ser sempre na frente Sempre criticar E hoje Está todo mundo Elogiando Hoje o Diego Está cheio de paz Hoje o Diego Melhor O Diego O que mais tem No dia dos pais É presente Para caramba Na hora que ele veio Pouca gente Acreditou Hoje é um jogador Importante para a gente É o nosso goleador Importante No grupo Então cada jogador Tem 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 sua parcela O Brenner Pelo São Paulo O Diego Pelo Grêmio Então felizes Os dois clubes Que tem esses dois tipos De jogadores Inclusive São os jogadores Que mais gols fizeram Na temporada Hoje no Brasil Com 22 gols Oi Renato Boa noite A chance Do Pedro Jeromel Enfrentar o São Paulo Na próxima quarta-feira E qual é a situação Do Vitor Ferraz Que chegou a sentir Um certo desconforto Na última quarta Mas terminou a partida E hoje não esteve Entre os relacionados Está tudo bem Com o Vitor Ferraz Renato? Bruno Soares Rádio Grenal Bruno Quarta-feira Por volta de 19h45 Você me liga Eu te dou As informações De quem vai jogar E como eles estão Próximo Bom Renato Aproveitando também A pergunta do Jair Sobre como montar Esse setor defensivo Eu te pergunto É hoje o setor Que mais te preocupa Devido a jogadores Que estão fora Jogadores que acabaram Sentindo lesões E dores musculares É o setor Que até quarta-feira Vai te causar Mais preocupação Até essa partida Contra o São Paulo É Gustavo Berton Fox Sports Olha Gustavo Eu não canso De elogiar meu grupo Problemas Todo mundo tem De lesão De cartão Jogadores que não estão inscritos Isso faz parte Do futebol Eu tenho um grupo Eu confio em todos os jogadores A gente tem que saber Suportar esse tipo De problemas Mas eu não gosto De trabalhar em cima De problemas Eu gosto de trabalhar Em cima das soluções Dos problemas Porque os problemas Estão aí para serem resolvidos E os problemas São resolvidos com soluções Então independente Se é na defesa No meio No ataque Eu não me preocupo Tem um grupo bom Um grupo forte Um grupo que todos os jogadores Tenham a minha confiança Se por acaso Algum jogador Não puder jogar Pode ter certeza Que entrar Vai ter toda a minha confiança Vai ter a confiança Do grupo E vai procurar Dar conta do arrecado Um time Um clube grande Como o Grêmio Não se forma Um time com 11 jogadores Se forma um time forte Com 30 30 e poucos jogadores Até porque Pelas várias competições Que o Grêmio disputa Então eu espero Ter todos Em condições De jogo E a partir daí Eu começo a decidir Quem vai jogar Mas se por acaso Alguém não puder jogar Tive algum tipo De problema Aquilo que eu falei A confiança é total No jogador Que for entrar Para jogar Renato Renato Na última quarta-feira Tu teve o retorno Do Kahneman Que não teve Uma temporada Tão regular Digo No número De jogos Mas que foi O espírito Da competitividade Do teu time Na vitória Na Copa do Brasil O que representa De ver o Kahneman Jogando Gosto da garra Dele E é um jogador Que sempre que Seve com a camisa Do Grêmio Procurou dar Conta do recado E ele O mais importante Ele tem Dentro dele É um jogador Vencedor Já ganhou Duas libertadores E é um jogador Importante para a gente Justamente por Essa garra Que ele tem Dentro dele E essa garra Que ele transmite Para o grupo Então sem dúvida Alguma É um jogador Bastante importante Para a gente Boa noite Renato O Grêmio Teve um caso De coronavírus Confirmado agora Luiz Fernando Fazia um tempinho Que isso não acontecia É um vírus Que nos acompanha Desde março Acompanha a todos Como é que Tu vê essa situação A véspera De um jogo importante Mais uma decisão Na próxima quarta-feira É o Léo Da RBS TV Muita tristeza Né Léo Apesar que o clube Dá todas as condições Para a gente O departamento médico Do Grêmio Tem sido um departamento Médico exemplar Porque nós tivemos Poucos casos O grupo é bastante Responsável Infelizmente agora A gente teve um caso Com o Luiz Fernando Um ano triste Né Um ano Com essa Covid Que não para Não acaba No futebol ainda A gente procura Dar todas as garantias Tomar todos os cuidados A gente faz O exame A cada três dias Até porque Nós somos obrigados Infelizmente Nem todo mundo Pensa dessa Dessa forma Muita gente Não está tendo O cuidado necessário Mas é É uma pandemia Que a gente espera Que acabe O mais rápido possível Não só no Brasil Mas no mundo todo É uma pandemia Que eu acredito Que muita gente Tem aprendido Bastante coisa Infelizmente Para o lado negativo Mas que cifra de lição Enquanto isso A gente procura Trabalhar Tomar todos os cuidados Você vê que No Natal Na véspera do Natal Estava todo mundo Mesmo se cuidando Mas curtindo Suas famílias Seus amigos No Natal E nós estávamos Concentrados Jogando E longe Praticamente Muitos de nós Longe de nossas famílias No ano não vai ser A mesma coisa Todo mundo curtindo Dentro do possível E nós trabalhando Dentro do avião Dentro do hotel É um ano que A gente espera Que acabe O mais rápido possível E a gente espera Que esse ano de 2021 Seja maravilhoso Para todo mundo Porque realmente Todo mundo Todo mundo sofreu muito Todo mundo teve muitos problemas Nesse ano de 2020 Então esse ano aqui É para a gente esquecer E levantar a cabeça Buscar coisas melhores Temos alegrias Mas acima de tudo Muita saúde Para esse 2021 Obrigado Renato Valeu Concentração tem início Amanhã após treino da tarde O prêmio vai para São Paulo Na terça-feira Pela manhã Após treino Pela manhã Paulo Lúcerá o próximo A conceder a entrevista coletiva A conceder a entrevista coletiva A conceder a entrevista coletiva